Denner tem duas paixões, o futebol e o desenho. Ele fica horas debruçado sobre os papéis. Desenhar o escudo do Cruzeiro é um dos passatempos preferidos. Tiago Neves para Rafael Sobbs, Rafael Sobbs manda para Ramon Ávila, gol! No Cruzeiro Ramon Ávila, é o canhão azul fazendo mais um gol! Denner tem 12 anos e é cruzeirense desde 2013, quando o clube foi campeão brasileiro. Na época, ele tinha 9 anos. Você achava o time do Cruzeiro um timaço? Aham, com Marcelo Moreno, com Everton Ribeiro, com Ricardo Goulart. É, com esses três aí que fazia mais gols, tipo Neymar, Messi e Soares. Um dos desejos de todo torcedor de futebol é ter uma camisa oficial do Clube do Coração. Mas os preços dessas camisas são salgados. A mãe do Denner é dona de casa e não tem condições de comprar uma. E como muita gente fala, é na hora da dificuldade que surge uma grande ideia. E o cruzeirense aqui foi bem criativo. Eu vi uma blusa branca e pedi minha mãe para comprar. Aí ela comprou, eu vim aqui e fiz. Eu demorei a comprar, eu falava, Denner, essa camisa branca não é interessante, vai manchar, não pode lavar. Ah, não, eu quero fazer uma camisa do Cruzeiro. Eu demorei a comprar, mas comprei. E quando ele estava fazendo, eu não vi o que estava fazendo, não. Depois eu vi o vestido com ela na rua, achei interessante. Aí eu gostei. Olha só como a camisa do Cruzeiro feita pelas mãos do Denner ficou perfeita. Além das cinco estrelas do clube no lado esquerdo do peito, todos os patrocinadores foram desenhados. Cada detalhe pensado com muito carinho. Primeiro eu fiz a caneta, demorei mais um pouquinho, porque quando eu gosto mesmo, eu faço, paro, fico olhando ela. Aí depois eu passei, para ficar mais legal, eu passei a canetinha. O pequeno cruzeirense rapidamente ficou conhecido nas redes sociais. Foi a partir desta foto, postada em um grupo, que a história de Denner ganhou notoriedade. Gabriel é segurança deste supermercado e foi quem tirou a foto. Olhei e falei assim, olha que blusa bonita, só. Fiquei reparando que eu vi uma blusa desenhada. Falei, que isso? Falei, foi você que desenhou? Falei, foi eu mesmo que desenhei. Falei, bacana, só. Reparei e falei, só, vou tirar uma foto. Cheguei em casa, que eu vi que foi a proporção que teve a foto dele. Fiquei bem emocionado mesmo, porque o menino merece também. Ele é um artista. E com tanta criatividade, o cruzeirense apaixonado está famoso em Pitangui. Ficou, está representando o nome de Pitangui aqui, através de um belo trabalho que ele fez aí. Quando eu olhei, tinha 69 curtidas. Aí meia hora depois, já tinha 1.400 em sei quantos. Aí chegou, tinha mais de 20 ligações lá, aqui no telefone. Você ficou famoso. É. Denner exibe com orgulho a camisa oficial que ganhou das mãos dos jogadores do Cruzeiro. Isso mesmo. Ele foi até a Toca da Raposa, em Belo Horizonte, para ganhar este e outros presentes. O garoto tirou fotos com os ídolos, ganhou um par de chuteiras e ainda entrou em campo, na última partida do clube, de mãos dadas com o atacante Celeste Tiago Neves. Um momento feliz para ele. Como é que você está se sentindo? Muito legal. Estou me sentindo... Eu esqueci como é que se fala. Feliz? É, Feliz. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.